Bom pessoal, é isso mesmo, o Banco Santander começa a limitar o uso de criptomoedas em relação aos seus clientes Isso pra proteger as pessoas, então peraí, você é maior de idade, você sabe o que você faz a sua vez Você tem idade pra votar, você tem idade pra casar, você tem idade pra ir preso Mas na hora de mexer com criptomoedas, talvez você não tenha idade, então fique esperto aí, tá? Bom, Santander tá fazendo essa limitação e o meu receio é essa parada chegar aqui no Brasil Mas vamos entender essa história, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos a esse canal Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece Deixa um like nesse vídeo pra você dizer pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API em várias corretoras Tendo dito isso, vamos já compartilhar aqui a matéria, a gente vai ler e vai fazer os comentários logo em seguida Então olha só, o grupo bancário multinacional Santander colocou um limite em todas as transações de criptomoedas Para os seus clientes do Reino Unido O grupo citou avisos de fraude de criptomoedas dos reguladores como motivo por trás da sua decisão De acordo com o anúncio, isso que foi no dia 3, o banco planeja proteger os seus clientes dos riscos associados ao investimento em criptativos Compartilhando que é improvável que o dinheiro seja mantido nas carteiras cripto dos clientes Protegido pelo órgão regulamentador norte-americano Norte-americano não, órgão regulamentador do Reino Unido Que protege contra possíveis fraudes Aqui no Brasil a gente tem um fundo garantidor Então muitas vezes você entra em uma corretora, faz seu cadastro Empresta dinheiro para uma empresa para ter o rendimento em relação a isso E se por acaso essa empresa der calote Você tem o fundo garantidor que vai te ressarcir aí 250 mil reais até 300 mil reais Agora não lembro exatamente, mas ele te ressarcir E daí eles estão usando como argumento isso daí Um suposto esforço para proteger os seus clientes de riscos relacionados a criptomoedas O Santander do Reino Unido disse É piada, cara Disse que acreditar que a melhor maneira de proteger os seus clientes é limitar a quantidade de dinheiro Que eles podem enviar para exchange de criptomoedas Afirmando que essa é a melhor maneira de certificar-se de que o seu dinheiro permaneça seguro Então novamente eu faço esse questionamento e me responde uma coisa Você que tem maior de idade, você que já é maior de idade Você pode ter filho, você pode ser preso Você pode decidir o que você faz da sua vida Você pode procurar emprego, você pode trabalhar Você pode votar Ah, mas na hora que falasse Não, criptomoeda Opa, opa, aí não pode Vai tomar banho, banco Santander Não vem com essa palhaçada aqui para as terras tupiniquins Que a gente esbofeteia E que fique claro para não dar problema judicial Que eu não estou aí ameaçando funcionários Eu estou ameaçando Boicotar O Santander apenas Eu não posso fazer muita coisa também Botar a banca aqui Mas enfim Mas a verdade é essa O Santander está realizando uma palhaçada E a gente tem que falar disso Porque amanhã ou depois Esse manezão O bando de engravatados Retardados mentais Que decidiram tomar esse tipo de decisão Vão querer expandir isso aí para o mundo Daí eles testam num país lá Opa, ó Está dando certo ali Olha o negócio Está dando certo aqui Vamos fazer essa palhaçada E é isso que pode acontecer Então se a gente não fala nada A gente fica quieto O que acontece? O malandrão vem E põe essa palhaçada aqui Daí chega daqui a pouco o Itaú Opa Não, Itaú nem tanto Porque tem aquela coligação lá É possível com uma determinada corretora BR A gente não pode falar Porque vai que Dá problema aí para a gente Mas assim É um absurdo Então assim Os bancos estão perdendo Gente, presta atenção Os bancos estão perdendo muito dinheiro Para o nicho das criptomoedas Não é algo que está abalando As estruturas deles Mas é algo que está fazendo falta Então a gente junta O fato do mundo todo estar em crise Várias dificuldades aí Tudo mais É mais difícil Os caras até ganham com o empréstimo Porque o pessoal está precisando de mais dinheiro Mas ao mesmo tempo Eles não ganham dinheiro com outros meios E isso está difícil para os bancos também Então eles estão tendo que cortar de onde der Daí inventam esse tipo de palhaçada aí Achando que o pessoal é trouxa Não, e o pior Muita gente é trouxa Vai falar Não, tem que limitar mesmo Tem que limitar mesmo Até então Vamos ser sinceros O Santander é uma instituição privada Ele faz o que ele quiser Mas ao mesmo tempo que ele pode fazer o que ele quiser Eu também posso criticar o quanto eu quero É assim que a coisa funciona Tá bom? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Inscreva-se e deixe um like antes de ir embora Até mais E aí